Olá, boa noite, Romero Lubambo aqui, espero que você possa me ouvir, espero que tudo esteja bem com vocês, espero que todos esteja seguro. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do Brasil, família, amigos, grandes amigos eu tenho aí, estamos aqui para mais um encontro, pessoal do Brasil, quero que esteja tudo fantástico com vocês, eu vou tentar, é difícil daqui, mas vou tentar ler algum comentário que esteja ali na página, vou tentar ver, difícil é longe, mas eu vou ver. Obrigado por estarem aí, tá bom? Vamos começar aqui, vamos tocar um pouquinho de... Nós vamos tocar um pouco de música americana, um pouco de música brasileira, um pouco de samba, um pouco de jazz, um pouco de balada, um pouco de coisa, então, sim, essa é a forma que eu gosto de fazer, com muitos diferentes cores, sabe? Então, eu vou começar com uma música chamada Speak Low, que é composta por um irmão alemão, que eu não me lembro o nome dele, na verdade, eu não sei... Kurt Weill, Kurt Weill, thank you so much, e vamos ver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. fazer alguns sons, isso significa que ele está vivo, eu gosto disso, eu amo essa guitarra, muito confortável, ok, agora agora, esse foi um jazz standard, chamado Speak Low, agora um brasileiro standard, por Antônio Carlos Jobim, eu tive que tocar um Jobim em meus shows, porque ele foi o nosso mestre, ele sempre fazia ser muito bonito, mas é uma outra guitarra, I hope the sound is good for you. Obrigado. 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 This was One Note Samba Samba de uma nota só Do Antonio Carlos Jovim I always say That when the music's good When the song's good When the composition's good Like this one Or many American standards They stay forever It's always good It's like to play Sebastian Bach It's going to always be good It doesn't matter if it's 300 years old It's going to be always good In any case This is one of them Now Wow Itaiguara Obrigado, queridão Eric Obrigado, meu querido Deborah, thanks a lot Many kisses Badia Sade Oh, meu amor Obrigado Leonardo, obrigado Leila Lubambo Minha querida irmã Vou tocar tua música Que você pediu, hein Vou tocar o Muriki Mais tarde falamos sobre isso Obrigado a todo mundo aí Não dá pra... Sushi Thank you Don't worry Gatou Goza Mais tarde Jair Sempre Jair Pires Muito legal Zezito Fantástico Querido Obrigado Não dá pra ler tudo Mas tô sentindo a vibração de vocês aí Muito obrigado Muito obrigado por estar aí comigo A gente... Agora eu vou fazer uma coisa Na verdade eu nunca toquei essa música solo Vou tocar pra vocês Porque é homenagem ao aniversário da semana Meu querido Steve Wander I have to speak in English a little bit In Portuguese a little bit I'm sorry I have to do both languages And gracias to all my friends from Argentina And Paraguai, Uruguai, Espanha Um... This week was the birthday It's been the birthday Of the great Steve Wander I have the very big honor and pleasure To play with him in the first Jazz Day 2013, I think it was In New York City The band The band was so amazing It was Steve Wander Esperanza Spouting Vinicola Ayut on drums And the great George Duke On the piano And me on guitar And of course Steve Wander On the harmonica And singing And Esperanza Spouting On the bass And singing Also fantastic So this is This is a Debut to Steve So this is Tchau. 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 Ok. Agora, eu vou tocar uma composição. Pessoal do Brasil, desculpa. Vou fazer o rapaz de bem, do Johnny Alf. Vocês conhecem o Johnny Alf? Eu tenho que explicar aqui para o pessoal daqui desse lado. Eu vou tocar uma música do Johnny Alf. Johnny Alf foi um compositor fantástico, um compositor muito importante. um compositor. Até antes, Tom Jobim, ele estava gravando incrível Bossa Nova, um nível alto, não só de música, mas também de líricas. Ele comprou tudo junto, de líricas e música. Johnny Alf, esse é o rapaz de bem. E, para este outro, eu vou ter a ajuda de alguns pessoales que eu gravou antes. E eles estão aqui para me ajudar. É eu. Ok. Por favor. Vamos lá. Rapaz de bem. Rapaz de bem. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Música 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 Eu já estava tocando tudo, jazz, rock, pico, não sei o que, e ela falou, ah, você tem que estudar clássico, é bom, e eu fui, Instituto Villa-Logos, naquela época, agora é Escola de Música Villa-Logos, no Rio de Janeiro, me ajudou muito. Ok, essa música é uma música minha que eu escrevi há muito tempo, e eu recordei, na verdade, há muito tempo, eu recordei com o meu amigo, e o grande Rafael Rabelo, o grande Rafael Rabelo, eu tenho um CD em duo com o Rafael Rabelo, e eu recordei essa música com ele há muito tempo, e essa música é boa, porque essa música é em B, B natural, essa música é em C menor, C menor, E ele tinha um violão de sete cordas, então ele tinha aquele baixo, em B, de low B, muito legal, então, anyway, this is called, this is called Theme 1, Tema 1. Aperta de novo. E tá bom. 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 Música 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 Amba Siga. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Foi Flávio 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 Meu pai Everybody else said Oh, let's go De Itacuruçá Mas era mais perto de Muriqui Mas essa música tem aquela energia Tem aquela energia E tensão É, uma tensão menor Do Flávio Obrigado, gente, por estar aí com a gente, comigo E espero que tenham gostado Tem mais uma música de sete minutos, eu acho É longa, mas é legal, é legal É legal, gostoso Um beijo grande no coração E aqui vai Muriqui Ah, na verdade, esse pedido foi da minha irmã, Leila Leila que pediu Ah, toca o Muriqui, que é tão bonito Então tá, aí vai Vamos lá Pode apertar o botão, meu amor Tá bom Deixa aí Tchau, tchau 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 Tchau Amém. 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 E... Obrigada, Pamela Driggs. Obrigada. Meu muito especial... Guesta. Obrigada a todos por estar aqui. Muito obrigado a todos. Um beijo grande no coração. Daqui a pouco a gente está juntos fisicamente também. Tá bom? Para dar aquele abraço, aquele beijo. Comer alguma coisa juntos. Fiquem bem. Um beijo grande para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.